Alô, amigo do canal Pai de Pensar Pobre, tudo legal? Tenho de ver um monte de vídeo, eu sei, mas não deixei de acompanhar o que tenho prometido e vou gravando na medida do possível, isso é só para os amigos que ainda acompanham o canal e a gente tem se falado. Tenho conversado sobre criptomoedas desde janeiro, acompanhando diariamente. A gente tem quatro vídeos passados onde eu falei da grande previsão, do grande boom que esse ano seria para o Bitcoin e todas as outras criptomoedas como a grande virada de investimentos. Previsto pelo Citibank, não por mim, pelo Banco dos Estados Unidos, os bancos centrais começando a reconhecer. Então esses quatro vídeos falam bem de tudo isso, não vou me prolongar. Esse vídeo é rápido, só para alertar do próximo passo, o que a gente perdeu de janeiro até aqui, o que deveríamos ter feito e o que podemos fazer agora para entrar nessa grande onda das criptomoedas que só cresce e é o futuro dos investimentos, tá bom? Os bancos já perceberam isso, pararam de lutar, os governos já perceberam isso, só os estúpidos governos da China tentaram banir, acharam que seu poder financeiro ainda conseguiria banir o Bitcoin, o que provocou uma grande queda no meio do ano, apenas para corrigir e melhorar o sistema de mineração, tirando a grande fonte de mineração da China e trazendo para a América do Norte, principalmente. E El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial do país, sendo seguido por vários outros países que já olham o que isso está resultando. É uma grande coragem política ficar independente de banco e transformar o país para o futuro. Isso mexe muito com tudo mais e, claro, no Brasil isso jamais vai acontecer, eu posso dizer, porque os bancos continuam dominando o sistema político e financeiro e corrupto, infelizmente, do nosso país brasileiro. Mas, vem aí a regulamentação inevitável, que a gente já falou sobre isso também no passado, e hoje nós temos aplicativos mundiais que já funcionam no Brasil e tem muitas novidades em criptomoedas. Você pode apostar no Bitcoin, vai continuar crescendo com correções e indo mais, a previsão desse ano ainda é chegar a 100 mil dólares, o que está se caminhando, como eu falei, desde janeiro, tá? Com correções, é claro, como todo mercado, mas a grande oportunidade está nas pequenas moedas com ótimos projetos, você tem que ler e estudar, não entre em onda, tá? Ótimos projetos, e eu tenho conversado com alunos, eu falo do Bitcoin desde 2004, era para eu estar milionário, mas como todo mundo, gasto dinheiro e tiro antes, agora nós vamos, sabe? Porque a gente entendeu o seguinte, desde janeiro eu falo, faça a média e confie na sua aposentadoria para as criptomoedas, porque quando cair você não perde e quando ganhar você ganha, mas na média você, o que é fazer a média? É o chamado Dollar Average, né? Todo mês você bota um pouquinho para a sua aposentadoria. E olhe grandes projetos onde você pode botar um pouquinho e transformar você num milionário. Olha só o que é que aconteceu desde que a gente conversa. Em janeiro eu falei da Cardano, do Bitcoin, do Ethereum, do Litecoin, mas eu não olhei os pequenos projetos, eu comecei a estudar daí e agora. O que é que aconteceu? Dogecoin tem uma moeda chamada Shiba Inu, que a Shiba é a chamada Dogekiller, matou porque além de ser um meme, ela traz um projeto. Essa é a diferença. Então todo mundo, incluindo o maluquinho milionário do Elon Musk, o grande palhaço do Twitter que manipula esse mercado, está praticamente matando o Dogecoin e partindo para a Shiba. O que é que aconteceu? Se você tivesse colocado mil dólares na Shiba em janeiro, quando a gente começou a conversar disso, se eu tivesse colocado também, hoje a gente teria 500 mil dólares. 500% foi a valorização disso aí. Olha só. A Shiba está disparando, enquanto outras moedas hoje valem 0,00004 por centavos de dólar e subindo em média 10% ao dia, porque virou essa sensação, mas vai ter correção, com certeza. Porém, se você coloca lá 250 dólares, que é o que eu falo para os meus amigos que tinham aconselhado, larga lá. Se essa moeda chegar a um dólar americano, você vai ter de 250 dólares, você vai ter aproximadamente 7 milhões de dólares. Então, esses projetos pequenos são de grande oportunidade e muita gente realiza lucro em curto espaço de tempo, mas você pode usar. É como a gente falou, minha mulher disse que se a nota musical, se a gente tivesse comprado Bitcoin em 2004, 2009, hoje estaríamos milionários. Se tivesse comprado Shiba em janeiro, hoje estaria milionário. Mas olhe outras oportunidades. Vamos começar a buscar o que as pessoas ainda não viram. Esse é o segredo das criptomoedas. Eu estou buscando algumas outras moedas e achei um grande projeto que ninguém conhece ainda. Dá uma olhada então, dê uma estudada. Isso não é conselho de investimento, eu estava buscando, tá? Às vezes foge aqui o português. Já está assim. O cérebro começa a ratear, você vira analfabeto em várias línguas. Não é conselho de investimento, gente, mas é um aviso para você dar uma olhada nessas oportunidades, estudar, e bota um pouquinho de dinheiro lá. Essa criptomoeda se chama Fantom. Fantom, F-A-N é a sigla dela, ou Fant, F-A-N-T. Fantom, com F, tá? Não é de fantasma. É um projeto inovador, bem legal, e a moeda ainda está com valor muito baixo. Porém, já começa a valorizar, já está começando a chamar atenção, correndo por fora. Aplicativos. Muita gente no Brasil tem... Olha Fantom, tá? Aplica Fantom. É a hora da Fantom, Solana, enquanto todas estão corrigindo, nesse mês, a Solana continua subindo. O projeto da Solana já virou ETF, ou seja, tem... Os grandes bancos estão colocando o quê? Eu tenho que ganhar, mas não posso controlar. O que é que eu faço? Faz um fundo de Bitcoin, aonde o banco fica com lucro e ainda te cobra uma taxa para você investir. É inteligente? Não. Porque você pode investir diretamente em Bitcoin, sem pagar taxa. A maioria dos aplicativos não te cobra taxa, por isso. e trocar e resgatar e aplicar seguramente em aplicativos mundiais, que eu vou te dizer agora, depois dessa pesquisa de um ano, sem correr risco, tá? E seu dinheiro não vai estar preso, não vai ter confisco, não tem como haver roubo. Cuidado com as corretoras locais, que alguns picaretas abrem, principalmente no Brasil, para roubar seu dinheiro. Isso acontece em todo mundo, tá? Artistas famosos têm perdido dinheiro colocando milhões nisso aí. Pesquisa, tá, gente? Pesquisa. Não acredita em mim, não acredita em clickbait do YouTube, youtubers. Eu não sou youtuber, sou seu amigo ou estudante. E meus alunos, alguns me agradecem até hoje, porque eu comecei a falar em 2004, era para estarmos todos milionários, mas alguns seguiram e alguns estão. Mas a gente pode, daqui a algum tempo, fazer uma boa aposentadoria. É isso que eu estou fazendo e quero para vocês também. Tá? Eu em dólar, você em real ou em o que quer que seja, a gente pode se ver aqui no Canadá, em breve. Aplicativos, então. Olha a Fantom, a Solana, que é como eu falei, a Shiba Inu, continua com esse grande potencial, dá para botar um pouquinho de dinheiro e virar um grande dinheirão. E tem mais uma que eu esqueci agora, mas depois vocês me perguntam aí nos comentários que eu falo para vocês. E no Instagram, Pare de Pensar Pobre, o livro acho que você só acha agora na Editora Independente, parei de fazer edição, mas o livro Pare de Pensar Pobre, você acha na Editora Independente. Um abraço para o meu amigo Chimbinha, que está lá em Portugal, o melhor guitarrista que eu conheço, falou do canal e a esposa dele, Thaís, está com o canal. Vou fazer um vídeo depois só divulgando esse canal dela, muito legal, para você que pensa aí do Brasil. Eles estão lá em Portugal arrebentando tudo. E Chimbinha é um musicaço, está lá, acabou de gravar e lançar suas músicas na internet. Depois eu falo disso também, tá bom? Um abração para Chimbinha, um abraço para Ícaro, Marcelo, um daí do Espírito Santo, da Máxima Soluções, todo mundo que tem conversado comigo, Fábio, Bimba, meu amigão, Bimbão, Billy Brega, é claro, meu irmão, que eu amo, Mércio, que vai para Portugal também, vamos quebrar tudo, e os amigos aqui do Canadá, a turma de brasileiros que tem conversado comigo sobre isso. Aviso a todo mundo desde janeiro, várias aposentadorias, criptomoedas, alguns começaram, mas a maioria começa quando está ganhando e aí sai na, sai quando está corrigindo, não faz isso, bota todo mês e vamos aposentar bonito juntos, daqui a 5, 10 anos, estaremos todos sorrindo aqui, eu vou gravar de novo para vocês dizendo, eu avisei, 2022 é o ano das criptas, 2021 foi o ano das criptas e os próximos 10 anos serão os anos das criptas até algo novo surgir com os hologramas e viagem do tempo, quem sabe, de volta para o futuro, vamos lá. Aplicativo, gente, usei vários, Nexo, me recomendaram um bocado, Bitbuy, que é aqui do Canadá, então hoje eu uso só dois, para não ficar também explodindo tudo, né, Binance, Coin, Coinbase, os mais famosos, tudo, escolhi o que é mais fácil, prático, resgato, aplico, no mesmo dia, ligado diretamente com o meu banco aqui do Canadá, e aí no Brasil já tenho alguns, beijo para minha irmã Aline, grande investidora, se Deus quiser, e a Paraguaçu Cakes, que é de Santo Antônio Jesus, na Bahia, no interior, eu fico aqui babando pelo Instagram, esqueci de mandar um beijo para ela, para minha mamã, e os irmãos também, família toda, vamos lá, gente, pelo Instagram, manda recado lá no Instagram, para de pensar pobre, está aberto, e eu adoro conversar com todo mundo, que é a forma que eu mato a saudade do Brasil, sobre tudo isso e muito mais, não vou fazer esse vídeo mais do que 15 minutos, não, então vamos terminar, os aplicativos, experimentei todos, te digo o seguinte, na minha opinião, humilde opinião, os dois melhores são, Coinsquare, o Coinsquare, C-O-I-N-S-Q-U-A-R-E, é um aplicativo de Toronto, a sede em Toronto, é regulamentado pelo Banco do Canadá, garantido, até 40 mil dólares, se você está aqui no Canadá, você não paga imposto, olha que delícia, você pode ganhar até 40 mil dólares em criptomoedas e não pagar imposto nenhum, legalmente, pelo Banco Central, informando para a Receita e tudo mais, e pode colocar um dólar, você aplica e resgata no mesmo dia, não recebo nada desses aplicativos, tá gente, estou falando de todos que eu experimentei e esses dois são os melhores, então eu uso, bastante, é extremamente simples, mas não tem uma gama de moedas como um aplicativo mundial chamado CryptoCoin, tem este cartãozinho aqui, é dado gratuitamente pelo CryptoCoin, você usa como débito, o que é que ele faz? Você pode usar ele como débito no dia a dia, usando suas criptomoedas, eu uso no que eu aplico em Cardano, na ADA, não mexo nos Bitcoins, não mexo na Solana, no Fantom, e nem, que é para o futuro explodir, vou botando aos pouquinhos todo mês e deixa lá, Solana, Fantom, Shiba Inu, Bitcoin, mas você pode usar Daytrade, um pouquinho de aplicativo para dar esse cartão para os seus filhos usarem no dia a dia como débito, aqui você só encosta, então é fantástico, e ele te dá algumas vantagens como lounge no aeroporto, você fica no lounge internacional com comidas, bebidas e descansos, massagens e tudo mais, que tem todos os aeroportos no mundo, 100% de rebate, ele te desconta e te reembolsa, Netflix, Spotify, tem tudo lá sobre o cartão, mas não é obrigatório ter o cartão, porém o cripto.com, C-R-Y-P-T-O .com, quem quiser, se eu recomendar, ganhar 25 dólares americanos para você começar a aplicar e experimentar, não é propaganda, não recebo nada, mas recomendo, se tiver algum amigo, certifica com eles, ou estuda sobre esses, o cripto.com tem uma gama enorme de moedas, tem essa oportunidade do cartão, para você ter Netflix de graça, Spotify, Premium de graça e tudo mais, a partir do momento que você coloca um valor na moeda deles, eles têm a própria moeda que é a CRO, mas ela assina um pouquinho entre 15 centavos hoje e 25 centavos, hoje acho que está 25 centavos, vale a pena deixar um pouquinho lá para usar no cartão, é essa moeda que a gente usa no cartão, que eu uso mais no cartão e você vai mexendo lá no que quiser e centenas de moedas, esse aplicativo tem no mundo todo, inclusive no Brasil e em português, linka direto com o seu banco, você aplica e resgata no mesmo dia, é seguro, você pode estudar todo mundo que está envolvido, toda a equipe, a base deles e o que eles estão fazendo de projetos, a partir da própria moeda e de todas as outras criptomoedas e muita oportunidade, eles têm uma ilha própria, eles agora acabaram de lançar uma carteira física de bitcoin que você pode comprar com eles e guardar os seus bitcoins de forma extremamente segura, se você não confiar em deixar na internet, então, eu, a garante, porque eu já experimentei, resgatei, saquei, uso o cartão, tudo funciona muito bem e é muito sério usar a central de cliente, é tudo isso que você tem que fazer, gente, para garantir não ser roubado e fazer uma boa aposentadoria no futuro, tá bom? Esse vídeo é só para dizer a vocês, Solana, Fantom, Shiba Inu, tem uma outra que eu digo a vocês no Instagram, me pergunta lá que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês, 15 minutos, foi o bastante, falo demais, mas a gente se vê por aqui e a gente se vê no Instagram, tá bom? Fala comigo, faz aposentadoria em criptomoeda, foge, adeus bancos, adeus postos de gasolina, vamos nessa, pare de pensar pobre, aquele abraço, muita alegria, muito dinheiro no bolso para vocês, até a próxima.